Meu nome é Anilto Bairro da Silva, sou cacique da aldeia Porto Praia, terra indígena Porto Praia, município de Tefé, Amazônia. E a gente tomou uma decisão, mediante esperar tantos anos, desde a década de 80, que a gente reivindicou a demarcação das nossas terras, e a gente já esperou e nada aconteceu. E a gente fizemos a união com a comunidade para nós fazermos a nossa própria autodemarcação. E através de muita reunião, de muita conversa, de união, a gente fizemos a nossa autodemarcação. O pessoal querendo invadir, tirar nossas castanhas, nosso açaí, nossa caça, e o pessoal está invadindo, os brancos, invadindo a nossa terra. E a gente tomou a decisão de fazer a nossa autodemarcação. A gente fizemos, com toda a comunidade junto, com todos os parentes, nós fizemos a autodemarcação. Hoje ela não está 100% feita, mas a gente vai concluir a nossa demarcação. E hoje a gente tem o nosso guarda florestal que estão vistoriando a nossa terra. E o que a gente pretende daqui para frente é não destruir a terra, é não destruir a mata. E a gente quer preservar essa terra. Queremos preservar a floresta. O que é para o nosso futuro, nossos netos, filhos, sobreviver dela, tirar o seu sustento. A gente não quer de maneira nenhuma destruir a nossa floresta. A gente não quer destruir o nosso rio. E hoje a gente tem problema de invasão, de draga tirando areia. E a gente está sofrendo com isso. Enquanto o governo não toma as providências, nós estamos tomando as nossas decisões e fazendo aquilo que a gente pode fazer. Mas a gente está aqui, nós não queremos briga, nós não queremos conflito com ninguém. Queremos apenas que os nossos direitos possam ser garantidos e que os nossos direitos possam ser respeitados. A gente gostaria de pedir, informar para a gente... E aí